Eu passo a chamar o bloco dos itens 29 a 36, com exceção do item 35, que já foi deliberado, que serão deliberados conjuntamente, conforme se tem no artigo 12 da norma nacional nº 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 23 de outubro. Bem, primeiro indago, se tem alguém que tem interesse, destaque em algum item do bloco. Não havendo, submeta a votação os itens de 29 a 36 e a 7 e o 35, que já foi deliberado. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Agora só falta o item 5. Está suspender um pouco. Poder suspender? Então, o item... Ok. 17 é suficiente? 17? Se quiser. Dá? Então, o item 5 está sendo concluído, a instrução do processo. Então, vamos suspender a reunião agora e retornaremos às 17 horas para apreciar o item 5 da pauta, que é o único que falta. que é o único que falta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí